A Vizinha Todo mundo diz que é boa, mas como a vizinha não há Ela mexe com as cadeiras pra cá, ela mexe com as cadeiras pra lá Ela mexe com o juízo do homem que vai trabalhar Mexe com as cadeiras pra cá, mexe com as cadeiras pra lá Mexe com o juízo do homem que vai trabalhar Há um bocado de gente na mesma situação Todo mundo gosta dela na mesma doce ilusão A vizinha quando passa, que não liga pra ninguém Todo mundo fica louco e o seu vizinho também A vizinha quando passa com seu vestido grena Todo mundo diz que é boa, mas como a vizinha não há Ela mexe com as cadeiras pra cá, ela mexe com as cadeiras pra lá Ela mexe com o juízo do homem que vai trabalhar Mexe com as cadeiras pra cá, mexe com as cadeiras pra lá Mexe com o juízo do homem que vai trabalhar Há um bocado de gente na mesma situação Todo mundo gosta dela na mesma doce ilusão A vizinha quando passa, que não liga pra ninguém Todo mundo fica louco e o seu vizinho também Mexe com as cadeiras pra cá, mexe com as cadeiras pra lá Mexe com o juízo do homem que vai trabalhar Mexe com as cadeiras pra cá, mexe com as cadeiras pra lá Mexe com o juízo do homem que vai trabalhar Mexe com as cadeiras, iaiaia Mexe com as cadeiras Mexe com o juízo do homem que vai trabalhar Mexe com as cadeiras, mexe com as cadeiras Mexe com o juízo do homem que vai trabalhar Música